FIRE! FIRE! Como você está, Camila, eu estou triste Te extraño e te peço cada momento De dia e de dia abaixo, pienso em ti De noite suspiro por seus besos Sempre te levaré em minha mente e em meu coração Pienso em ti, cada momento Pienso em ti, eu sei que eu de mim Pienso em ti, pienso em ti Pienso em ti, só em ti Pienso em ti, eu sei que eu de mim Pienso em ti, eu estou enamorado Pienso em ti, eu sei que eu de mim Pienso em ti, eu sei que eu de mim Pienso em ti, eu sei que eu de mim Em minha mente e em meu coração Pienso em ti, cada momento Sentir o seu de mim Pienso em ti Pienso em ti, só em ti Pienso em ti, seu de mim Pienso em ti, estou em me enamorado Pienso em ti, cada momento Pienso em ti, cada momento Pienso em ti, o seu de mim Pienso em ti, pienso em ti Pienso em ti, só em ti Pienso em ti, seu de mim Pienso em ti, estou em me enamorado Dona as mãos arriba Dona as mãos arriba Dona as mãos arriba Arcelio Quintet No importa o que diga, te diremos sendo os primeiros em seu coração A família Guilherme Um, 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 um